A Delegacia de Saúde de Ribeira Brava, no município da Ilha de São Nicolau, passa a contar com mais uma ambulância. O veículo foi oferecido por uma associação italiana. O ato de entrega aconteceu na Delegacia de Saúde de Ribeira Brava, através da emigrante Maria Paola, que afirmou esperar que a ambulância venha a reforçar a capacidade de resposta da Delegacia em casos de emergência. Segundo a mesma, a referida ambulância foi conseguida através da associação italiana Humanitas Scandici, que desde a primeira hora mostraram-se satisfeitos em poder colaborar com a Delegacia de Ribeira Brava. Já o Delegado de Saúde da Ribeira Brava, Elvio Pereira, congratulou-se com o donativo recebido, relançando que o mesmo vai permitir à Delegacia prestar cuidados mais avançados e melhorar os cuidados pré-hospitalares e as condições de evacuação. Conforme o mesmo, a aquisição de uma ambulância estava dentro do plano para o ano de 2024 da Delegacia, pelo que ficaram muito satisfeitos com o donativo recebido.